No vídeo de hoje, eu vou te dar várias dicas para as férias. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a doutora Maíra Soliani, e aqui você fica sabendo tudo sobre o jejum intermitente e como você pode usar essa prática para transformar a sua saúde. Mas antes de seguir para o vídeo, vou pedir para você apertar o botãozinho do like e se ainda não me segue, me siga, assim você continua recebendo informações como essa. Então vamos lá. Então vamos começar pelo que é mais problemático. Pensão completa ou inclusive, resorts ou cruzeiro. Pessoal, esse tipo de férias com pensão completa é um pouco complicado, porque a gente fica com aquela obrigação moral de usar tudo que tem direito porque pagou por isso. Então, se você já planejou a sua viagem, não precisa se lamentar. Mas eu busco com esse vídeo que você também reflita para planejar as próximas férias sem se colocar em situações difíceis. Por quê? Quando a gente tem comido o tempo inteiro, incluso, a gente se sente obrigado a ficar comendo o tempo todo. E o pior, ver as pessoas à nossa volta comendo o tempo todo é uma situação difícil de ficar lidando o tempo todo. Principalmente com o álcool, né? Porque aí se é all inclusive de álcool, então o álcool ele inibe, ele pega lá aquela região do nosso cérebro que é capaz de tomar boas decisões, de falar, fulano, não vai comer de novo, você não está com fome, para que vai comer de novo? O álcool destrói aquele grilo falante do bem que nos ensina a tomar boas decisões. Então, se você já está com a sua viagem, pensão completa marcada, tem algumas coisas que eu vou te sugerir, mas para a próxima, tenta pelo menos pedir, não a pensão completa, meia pensão, ou fique livre do café da manhã do seu hotel, se for possível. Então vamos lá para as dicas se você vai ficar no pensão completa. Não tem caminho fácil, tá? Evitar a tentação com as pessoas comendo o tempo inteiro vai ser difícil mesmo. A minha sugestão é que você reduza a quantidade de vezes que vai comer, então deixa só para as principais refeições. Come três refeições por dia, se você não quiser ficar dormindo até mais tarde e pular o café da manhã. Outra dica importante, na hora da bebida alcoólica e bebidas em geral, não consuma bebidas com açúcar. Coca-Cola normal, refrigerante normal, suco de qualquer tipo, suco de laranja, suco de caixinha, coquetéis, esses all inclusive sempre tem coquetel cheio de açúcar lá e um pouquinho de um álcool que nem é tão bom. Não faça isso. Se você for beber alguma bebida alcoólica, escolha os destilados sem açúcar junto, porque juntar álcool e açúcar é uma péssima escolha e vai te fazer ficar com fome. Então a dica é, troca por água com gás, reveza, usa destilado o mínimo possível, lembra que o álcool vai te estimular ainda mais a comer mais. Aí outras dicas não relacionadas à comida. Procure incluir atividades físicas durante o seu descanso. Muitas pessoas acham que porque elas tiraram, sei lá, o fim de semana para descansar, elas precisam ficar estiradas que nem uma lagartixa na espreguiçadeira o dia todo. Não, movimente-se. A atividade física, inclusive, é uma maneira incrível de tirar a fome. Você sabia disso? Então, se todo mundo vai tomar o café da manhã e você, na verdade, não está com fome, não vai lá acompanhar. Você sabe que você não vai ficar só no cafezinho. Vai fazer uma atividade física enquanto todo mundo toma café e combina de encontrar na porta de saída do café da manhã. Essa é uma dica muito boa que funciona para muitos pacientes. Daí duas dicas a mais no caso de All Inclusive e isso você pode usar para todos os outros tipos de viagem que você for fazer. É sauna. Se o hotel que você for ficar tiver sauna, essa é uma maneira incrível também de estimular a produção do BDNF, que é o fator neurotrófico cerebral, muito bem-estar e uma disposição incrível. Isso também é um ótimo substituto para a hora do lanchinho entre as refeições imensas que tem já inclusas no seu pacote. A dica final do All Inclusive é incluir atividades que estão fora da sua zona de conforto. Então, por exemplo, se você está na praia, marca aula de surf, stand up paddle, sai para fazer uma trilha, uma caminhada, sai fora do ciclo da comida. Se você ficar na piscina pedindo porção entre as refeições, inevitável. Ganho de peso vai acontecer com certeza. Saia do ciclo da comida. Então agora vamos falar sobre um regime muito comum para a viagem. Café da manhã. Você tem só o café da manhã incluso. Então, naturalmente, você tem sempre duas opções. A primeira, a mais fácil, é dormir. Dormir até mais tarde, enquanto todo mundo acorda cedo para comer. Boa parte das pessoas que já estão adaptadas com o jejum intermitente conseguem manter totalmente o estilo de vida nas viagens por causa disso. Ou não pagam esse bônus aí de incluir a refeição de manhã no hotel. Ou, quando está incluso, você pode ter a opção de querer comer mesmo. Isso não tem problema nenhum. Mas, na hora de comer, a gente precisa lembrar que o café da manhã é a refeição mais difícil dos dias modernos. Porque se a gente for tirar o açúcar do café da manhã, quase ninguém faz questão do café da manhã de hotel. Por quê? Se você observar de longe, dá uns passinhos para trás e olha. A última vez que eu fui viajar, eu fiz isso. É basicamente uma doceria. Se você não falasse que aquilo lá é o café da manhã de um hotel, você ia achar que era um buffet de uma doceria, de uma casa de chás. Porque só tem bolo. Bolo, assim, com cobertura. Não é bolinho seco do passado, não. São bolos elaborados, tortinhas, suco, geleia, pão, requeijão. Aliás, requeijão tudo bem, mas pão, pão de queijo. Várias coisas que, resumindo, se transformam em glicose na sua corrente sanguínea. Então, se você puder, no café da manhã, optar por comer, opte por não começar o seu dia com um pico gigante de glicose e depois de insulina. Porque você sabe que você vai ficar o dia todo no modo fome. Então, o que você pode fazer de dica prática para o seu café da manhã? Eu já sei direitinho aonde eu vou e eu não fico olhando, procurando. Porque, lógico, sem dúvida, é uma tentação para os olhos, né? Também gosto de açúcar. Eu só não me rendo de comer o tempo inteiro. Então, quando você for para o seu café da manhã, já vai com o prato na cabeça. Você vai comer ovos mexidos ou omelete, aquele omelete completo. Cebola, se você gostar, né? Cebola, queijo, presunto, enfim, divirta-se. Azeitona. Então, a dica é muitos ovos. Pode colocar um bacon, se você gosta. Café preto. Faz uma bela xícara de chá também. O negócio é você demorar para comer tudo isso. Comer devagar. Você pode colocar rolinho de presunto e queijo no prato também, que fica bonito, divertido. Deixe o seu prato mais bonito. Se for comer fruta ou qualquer coisa com paladar doce, opte por iogurte natural sem sabor. É difícil hoje em dia encontrar. E coloque frutas vermelhas. Essa é uma dica muito boa e prática de você não ficar tentando se apaixonar pelos pratos maravilhosos que o café da manhã do seu hotel tem. Vai direto nos ovos, rolinho de presunto e queijo, café preto, chá e sai fora da mesa. Essa é uma dica muito importante, porque é legal ficar conversando em volta da mesa. Mas a nossa força de vontade de ficar resistindo às tentações, ela é limitada. Então mesmo que você chegue no café da manhã super motivado, se você ficar duas horas conversando com as pessoas repetindo o tempo inteiro o açúcar, uma hora você vai sucumbir. Então saia dessas situações difíceis. Levante e vá praticar sua atividade física. Viagens culturais. Já que eu estou fazendo esse vídeo, eu vou fazer completo. Muita saudade dessas viagens culturais fora do país. Mas aqui no Brasil também dá para a gente fazer. É super fácil com viagem cultural a gente pular uma refeição. Se você fizer um café da manhã bem reforçado, como eu acabei de te ensinar a fazer, essa regra não tem erro. Você não vai ficar com fome na hora do almoço. Vai sobrar muito mais tempo para você explorar a cidade e não ficar parando toda hora, perdendo tempo para recarregar. Pensa no celular. Um celular que não serve para durar nem três horas na sua mão sem precisar do carregador, a primeira coisa que a gente faz é jogar ele fora e trocar. Pelo menos a bateria você vai trocar e vai achar que o seu celular é uma porcaria. Nós somos seres humanos e nós não precisamos comer de três em três horas. Perder tempo em viagem comendo sem parar? Tudo bem. Eu sei que existe o prazer da comida e eu também adoro viajar e comer pratos incríveis. Só que é uma questão de planejamento. Não planeje comer de três em três horas. Escolha um lugar especial para fazer uma bela refeição. E aí a dica master dessa bela refeição que você vai aproveitar os sabores da cultura do lugar que você está visitando, volte andando. Se você estiver nessas grandes metrópoles, ao invés do táxi, volta caminhando para o hotel se for seguro. Sempre incluir uma caminhada é um ótimo truque. Isso vale para a cidade de praia. É mais fácil ainda, né? Vai caminhar na praia sempre. Coloca a regra. Comeu um montão? Ao invés de ficar largado no sofá, vai lá, caminha, faz os seus músculos comerem esse excesso de açúcar que está na sua corrente sanguínea se você se rendeu às sobremesas. Então já que a gente já passou pelas dicas do café da manhã e já falou da caminhada, eu vou passar para a refeição, para o almoço e para o jantar. Então a minha dica é escolha uma refeição só. Ao invés de reservar um hotel, um restaurante legal no almoço e outro no jantar, escolha um só, bem especial, aproveite. Dicas para diminuir os danos. Então couvert. É muito fácil você recusar. A melhor dica é não deixar colocar na mesa. Só uma curiosidade. Em francês a gente chama couvert de amuse bouche. Amuse bouche significa divertir a boca. Sabe por quê? Porque couvert aumenta o seu apetite. Eles não dariam se não fosse por isso. A gente tem que perder a inocência nesse mundo. Então cortar o pãozinho do couvert é uma ótima. Você pode seguir direto para o prato principal. E se no prato principal você não ficar satisfeito, você pode pedir uma salada para acompanhar. Porque lembre-se que destender o estômago com legumes, com folhas verdes, pode ser uma ótima estratégia para você não repetir o prato. E diminuir os danos. Aí lembrando, pessoal, se todo mundo, todos os seus amigos da mesa pedirem couvert, o que eu sugiro que você faça? Peça uma entrada para você, para você não ficar com aquela cara assim, olhando todo mundo comer o pãozinho quente e você não comer. Tem muita vantagem em pular esse pãozinho. Então presentei-se. Peça uma entrada que não tem pão. Por exemplo, ceviche é só tirar o biscoitinho de milho que eles costumam colocar. Tartar é uma ótima opção. O que mais que a gente pode usar? Carpátio. Carpátio é sempre uma ótima saída. Pede uma caprese, por exemplo. Então essas são formas de você pedir uma entrada que não tem pão para você se divertir enquanto as outras pessoas comem o seu pãozinho. Essas iscas de filé mignon ou isca de peixe, desde que não seja empanado, também são ótimas opções. Prato principal é uma dica básica que vale para o resto da vida. Você sempre pode pedir para substituir a massa ou o risoto por uma porção de legumes. Então sempre, mesmo que seja batata, inhame, cará, pense que são comida de verdade. Então é muito melhor você pedir uma porção de legumes ao invés de pedir massa e risoto. Sobremesa. Tenho várias dicas sobre sobremesa. Quando valer a pena mesmo, coma a sua sobremesa feliz. Mas a dica, divida com o marido, divida com os amigos. Assim você não vai comer um montão, porque nessa hora a quantidade importa sim. A outra dica para a sobremesa, se for possível, você pode se inspirar nos franceses. Adoro. Você escolhe uma bela pratada de queijos deliciosos, macios, como sobremesa. Esse é um hábito ótimo que vai te deixar longe do açúcar. E aí, lógico, sempre finalizar com o seu cafezinho. Ah, e tem a dica final das frutas. Se você conseguir substituir uma sobremesa cheia de açúcar, cheia de trigo, etc. Se você conseguir substituir por fruta, é uma ótima opção e costuma ter na maioria dos restaurantes. Ao invés de salada de fruta, peça uma, por exemplo, abacaxi com raspa de limão. Come devagarzinho, com garfinho, aproveitando o momento, curtindo com os amigos. Toma o seu café preto. E aí, dica de ouro que você usou no café da manhã, você vai usar aqui também. Sai fora da mesa, vai passear, vai caminhar, dá uma volta. Enfim, não fique na mesa esperando sua força de vontade ir embora. Então é óbvio que você não vai programar os seus jejuns prolongados no meio de uma viagem que você está compartilhando com os amigos e vai incluir restaurantes maravilhosos. É óbvio. Mas a gente precisa seguir. Essas estratégias que eu falei para vocês, é um jeito de diminuir, é redução de danos. Que é uma coisa que a gente usa muito na cirurgia. Então a gente precisa reduzir os danos para a sua viagem não virar também sete refeições por dia na viagem, extremamente ricas em açúcar, cabelo. Você coloca todos os seus benefícios de antes por água abaixo. Então é uma questão de redução de danos. Com essas dicas aqui, vocês conseguem comer duas, três vezes por dia na viagem sem chutar o balde. E é lógico que depois de viagem, se você se programar de emagrecer durante a viagem, aí você vai ter que ser 100% manter o seu estilo de vida longe de tentações. É tudo uma questão de alinhar a expectativa, né? Eu que gosto de viajar, quando eu vou viajar, se eu voltar com o mesmo peso, eu já estou super feliz. E se voltar com um ou dois quilinhos a mais, é fácil. A gente volta para a nossa rotina de antes, pratica uns jejuns até um pouquinho mais poderosos, porque a gente vai estar motivado da volta, segue a vida. A vida é assim. Agora, se você é do tipo que viaja toda semana ou todo mês, pelo menos duas vezes por mês, aí é diferente, você vai precisar fazer uma estratégia de redução de danos um pouco mais drástica aí. Então, tudo depende das suas expectativas e da gente não chutar o balde com tudo, porque dá para se divertir muito bem, curtir as viagens sem chutar o balde. Existem várias outras coisas que não são comida, que a gente pode aproveitar incrivelmente todas as vezes que a gente vai conhecer um lugar diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E olha, vocês podem me ajudar muito se vocês colocarem aqui nos comentários quais estratégias que vocês começaram a adotar e melhoraram muito a maneira de viver durante as viagens ainda aproveitando. Um beijo grande para vocês, não deixem de compartilhar esse vídeo. E se vocês ainda não curtiram e não se inscreveram, façam isso agora, porque aí vocês conseguem continuar recebendo conteúdos como esse. Beijo para vocês!